O último método de abordagem que eu vou explicar aqui para vocês é o método dialético. E esse método dialético se caracteriza por ser um método no qual são feitas análises, principalmente análises comparativas, mas análises comparativas entre ideias. Então, nesse sentido, o método dialético é um método eminentemente teórico que não trabalha necessariamente com fatos concretos, com fatos da realidade, mas sim com argumentos lógicos que levam a determinada conclusão. O método dialético é muito utilizado naqueles trabalhos que são mais teóricos e que fazem comparações ou análises comparativas entre o pensamento de determinados autores. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma análise, como eu tinha dado como exemplo numa aula anterior, de os autores A, B e C, de um lado que pensam de uma determinada maneira, uma maneira igual entre eles, e os autores D, E e F, por exemplo. Então, o que leva esses autores a pensarem de maneiras distintas? Seria uma possível pergunta motivadora da pesquisa. E segundo, que critérios esses autores têm para pensar de maneira diferente? E talvez até um terceiro, qual desses dois conjuntos de autores é o correto, digamos assim? Então, nesse sentido, para fazer esse tipo de trabalho, se utiliza o método dialético, e é por esse motivo que eu coloquei aqui que o método é utilizado principalmente para trabalhos que têm essa característica mais teórica, mais doutrinária. Como exemplo aqui, eu coloquei aqui, se você vai fazer um trabalho que vai comparar os conceitos de justiça entre esses dois autores, o Hans Kelsen e a Anna Arendt, por exemplo, vocês então podem utilizar o método dialético, que ele vai servir para que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Ou seja, se o trabalho de vocês tem como objetivo central, como objetivo geral, comparar ideias, então vocês podem, e eu diria talvez, devem utilizar o método dialético, porque ele se caracteriza por isso. Quer dizer, por essa comparação e por essa construção e reconstrução contínua das ideias que estão sendo ali analisadas. Bom, pessoal, é isso. Nessa aula, a gente viu os métodos de pesquisa, ou a primeira parte dos métodos de pesquisa, que correspondem aos métodos de abordagem, os quais estão diretamente relacionados com o objetivo geral da sua pesquisa. Eu falei sobre os quatro métodos de abordagem principais, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo e o método dialético. Eu reitero que essa é a primeira aula sobre métodos de pesquisa e na próxima aula eu vou falar sobre os métodos de procedimento, ou pelo menos sobre os principais métodos de procedimento, e vou trazer um exemplo completo com tudo que a gente viu até o momento no curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, que assim que eu puder, eu vou vir aqui, vou ler esses comentários e deixar essas respostas para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de indicar o meu curso de metodologia científica para outros colegas de vocês que tenham interesse em fazer esse curso. E ainda, não se esqueçam de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar por aqui. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.